A trágica história de Zezé Macedo Zezé Macedo nasceu em Silva Jardim, Rio de Janeiro, no dia 6 de maio de 1916 Foi recordista feminina no Brasil em participações no cinema, tendo feito 108 filmes Ficou muito conhecida mesmo por interpretar Dona Bela na escolinha do professor Raimundo Aos 15 anos de idade, casou-se desistindo de ser atriz e mudando-se para Niterói E teve seu único filho, Hércules, vindo a falecer com apenas um ano de idade Ao cair do colo da avó paterna e fraturar o crânio Ao saber da morte do filho, deu um imenso grito e calou-se por muito tempo Quando voltou a falar, a voz havia mudado e permaneceu assim por toda sua vida Não quis mais ter filhos Zezé Macedo faleceu em 1999, no Rio de Janeiro, vítima de um AVC Vídeo completo, link na descrição, eu voltarei